Pessoal, estamos aqui em Ilhéus, a barraca da Gabriela, conhecida, batacada ali, e essa vista aqui, ou seja, tem mais ou menos uns 4 anos que eu não venho, e aí a gente fica em Minas aí, anos e anos e anos só, trabalhando, tentando ganhar e conquistar as coisas, isso é bom demais, é maravilhoso, mas isso aí a gente esquece, né, que aqui em nossa Bahia tem isso aqui, algo que em Minas a gente não vai encontrar, né, sim, aí o que a gente faz, trabalha, bastante, pra final de ano, a gente ter condições de fazer isso aqui, ó, vir, passear com a família, é isso aí, seguir com Deus, e mais tarde tem mais conteúdo.